Bom dia pessoal, e hoje nós vamos transmitir aqui, eu vou fazer um vídeo participando de um pregão eletrônico, hoje nós temos três pregões agora pela manhã, um no portal de compras do governo federal, o outro no licitações E do Banco do Brasil e mais um no compras MG, três portais diferentes, dois portais gratuitos e um portal pago, são clientes que nos contrataram pontual, para processo pontual, o que é contratar para processo pontual pessoal? São pessoas que me conheceram através do nosso canal do Youtube e no canal a gente divulga que eu participo de pregão eletrônico em qualquer portal de compras públicas e para qualquer segmento, então eu fui contratado, nós vamos participar e vamos fazer um trabalho para o êxito nesses três processos, vamos trabalhar para vencer esses processos, aqui eu estou com o valor mínimo de cada pregão e vamos para o primeiro, um é aqui no compras net, ele já está aqui, é um pregão no modo de disputa etapa aberta, ele está aqui já na aba de pregão, só que ele ainda está fechado, são todos esses itens que nós vamos participar e vamos entrar para vencê-lo pessoal, esse pregão está para começar agora às nove horas, já são nove e cinco e nós temos também um outro pregão do Banco do Brasil, está aqui o portal licitações E do Banco do Brasil, vamos entrar na sala de disputa e o pregão já começou do Banco do Brasil, então nós vamos acompanhar esse do Banco do Brasil que já começou e eu vou deixar aqui o do licitações, o do compras net em meia tela, deixa eu ver se eu consigo aqui pessoal, aqui, opa aqui, eu não vou conseguir, não está aceitando, mas não tem problema não, ele ainda está fechado, licitações E do Banco do Brasil, esse é um pregão de, se eu não me engano, para, se não me engano não, manutenção de elevadores, está aqui a manutenção de elevadores, lá do pregão de Minas Gerais, hoje nós vamos atuar em dois pregões para esse cliente, é um processo pontual, como eu disse, o valor de referência é o valor de um milhão, trezentos e setenta e um, cento e cinquenta e sete e vinte mais ou menos, nós cadastramos um pouquinho abaixo do valor de referência e o cliente quer vencer essa disputa, então nós vamos chegar no preço para arrematar essa disputa. Esse pregão, ele está ainda no formato antigo, por quê? Porque os municípios, dependendo do número de habitantes, ele tem até um tempo para se adequar às novas mudanças com a lei 10.024 de 2019, então nesse aqui nós estamos ainda no decreto antigo, como é o decreto antigo? Ele vai ficar em uma fase aberta e depois ele tem de um segundo a trinta minutos para se encerrar. Nós já estamos com o valor mínimo dessa disputa, nós já temos o valor mínimo passado pelo empresário, nós vamos esperar o encerramento aleatório para começar essa disputa, até porque uma redução agora só vai mexer, só vai ter uma briga de valores e não vai servir para nada, pessoal. Então se você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, você pode visualizar na tua cidade, na tua cidade que fazia o pregão presencial, não pode mais, na grande maioria agora tem que fazer o pregão eletrônico, é, bebê, eu não sei atuar com o pregão eletrônico, ele já está no encerramento aleatório, aqui ó, então aqui pessoal, eu não posso perder tempo, não posso perder tempo, vamos lá, estranho não está aceitando o lance, né, pronto, aceitou, quando ele aceita a gente fica com o troféuzinho aqui, eu não posso perder tempo, vamos lá. E a disputa começou acirrada. Nós temos margem, até por isso que a minha redução está bem expressiva o valor. nós estamos com 48 segundos de encerramento aleatório, vocês puderam acompanhar que foi muito curto a etapa dele aberto, foi muito curta essa etapa dele na fase de aberto, pelo jeito ele vai se encerrar rápido. Nessa hora é concentração, foco total, porque ele pode acabar a qualquer momento. E como eu tenho margem, eu não posso ficar brincando aqui pessoal, aqui eu tenho aqui, aqui é como fala, briga de gente grande. Será que acabou o tempo? Não. Pessoal, acabou, não deu tempo de reduzir, ficamos na terceira colocação, infelizmente. Muito rápido, muito rápido mesmo, esse encerramento aleatório demorou alguns segundos, encerramento aleatório. E não deu, essa vez não deu. Se vocês puderam acompanhar, a gente não está usando robô, é eu, sou eu mesmo dando lance. E o processo se encerrou, muito rápido pessoal, muito rápido. Temos chance? Temos chance sim. Sim, temos chances, mas foi por pouco essa. Esse novo decreto, esse novo decreto não, com o formato antigo a gente tinha uma margem legal, conseguia ganhar com margens até interessantes, mas se você pensar que um pregão começou em 1 milhão e 300 de referência e ele terminou com 300 e poucos mil, 1 milhão, quase 1 milhão a menos, mas a gente segue o que o contratante nos exige nessa hora, nos exige não, nos passa de valores. Nesse caso, eu tinha uma margem para redução, mas infelizmente o sistema foi muito rápido, acabou e não teve como reduzir. Obrigado pela participação. Essa disputa aqui, ficamos por aqui. 7 participantes, 5 presentes e 2 ausentes. Os 2 já estão offline. Agora nós vamos voltar para acompanhar na... Eu vou abrir mais uma tela do Banco do Brasil aqui, que eu acho melhor do que deixar aquela ali. Eu vou pegar ele aqui, ó. Eu vou acessar ela aqui. Vou voltar no pregão. E vou acompanhar ele aqui, ó. Acompanhar a disputa, não consultar lotes. Ele ainda não está aqui habilitado para eu acompanhar. Pessoal, infelizmente essa aqui não deu. Nós ficamos em segundo, mas como eu disse, em segundo, não em terceiro. Temos chance, nós vamos acompanhar esse processo. Foi muito rápido essa disputa, muito rápido. E vamos partir agora para os outros pregões. E claro, acompanhar a documentação dessas primeiras colocadas, para ver se realmente atende às exigências do edital. Se não atender, entrar com recurso. Porque nós estamos documentados conforme exigências do edital. Vamos ver aqui. Ele tem até... Vamos ver. Seu distante, vencedor de disputa. Mesa, tendero, disposto. Já saiu daqui, perdemos. Perdemos não, já não temos mais esse diálogo. Oferecer, ver proposta. Aqui também não tem que atualizar. Deixa eu verificar se aqui já está aparecendo. Vamos atualizar. Já tem a opção de incluir anexo da proposta aqui, listar anexo de proposta. Deixa eu consultar o lote. Já aparece o nome da empresa vencedora. Consultar histórico. Então aqui eu consulto todo o histórico dessa disputa. Com as empresas que participaram dessa disputa, a classificação, todo o histórico da disputa. Pessoal, ficamos por aqui nesse pregão. Infelizmente, foi muito rápido. Não tivemos isso. Poderia até ter vencido essa disputa. Como eu mostrei, atuando eu mesmo, sem robô, sem nada. E vamos partir para o próximo. Pregão, é isso aí, pessoal. Um dia ganha, outro dia perde. Tem que participar o maior número possível de pregões para você ter um resultado satisfatório. Uma classificação legal. Dá para a gente acompanhar ainda, arrematar esse processo. Abraço a todos que nos acompanharam. Dúvidas, deixe nos comentários desse vídeo. E até o próximo pregão.